Eu regresso do Stana As outras music é a casa No jorna o dinheiro Vida aparece e recruta As 5 horas eu tô na luta Que a mamãe fala o filho escuta Vida aparece e recruta Vida aparece e recruta As 5 horas eu tô na luta Que a mamãe fala o filho escuta Vida aparece e recruta Mano já trouxe a tropeira São comando na trincheira Vida dura somos mães Ninguém foge, ninguém corre Se ninguém apanha ninguém morre Eu tenho cortes na cara Mano eu sou Stana Sou teimoso como mula Flexível como mola Flex, 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 flex Precistente tipo a fleque Mano eu só quero usar moata O velho disse moata é chefe Então exige o meu cheque Pago pra comprar um lugar na lua Tiro o corpo dessas ruas Eu sou pesado como grua Posso o meu nome nessa rua Ei, o Stana voltou Avisa nem mãe nem vô Sim, mochila nas costas Vocês já sabem como é que é Eu tô no raço Atrás de time mas ficaria A extração é boa Mas é assim que eu queimo café Ela quer me ver Ultimamente eu tô sem tempo O isbombão com o hangar Mas eu só bombo com a minha fé A mãe ensina o filho eu aprendo A vida bate e não me rendo A vida bate e eu não me rendo Vida aparece e recruta Ei, shake As 5 horas eu tô na luta Shake Que a mamã fala o filho escuta Shake Vida aparece e recruta Shake Ei, ei, ei Vida aparece e recruta Shake As 5 horas eu tô na luta Shake Que a mamã fala o filho escuta Shake Vida aparece e recruta Shake Ei, ei, ei Shake Ei, ei Ei, eu acompanho Ei, eu понho